Boa tarde a todos, meu nome é Paulo Santana, eu sou um dos curadores do palco Sócrates, que é o palco focado em software livre na Campus Party Brasil 2014. Nós vamos dar início a mais um painel com o título Governos e Software Livre, investindo dinheiro público em tecnologias abertas. Durante a semana vocês tiveram a oportunidade de acompanhar painéis que discutiram o software livre nas universidades, outro painel que focou em software livre nos negócios, com questionamento se é possível ganhar dinheiro com software livre. E a ideia agora é a gente fazer essa discussão sobre o software livre nos governos e como os governos podem contribuir para, contribuir e incentivar a adoção de software livre pela sociedade. A ideia também é a gente ver aqui algumas experiências sobre a adoção do software livre nesses governos e discutir que forma isso pode melhorar, se for o caso. Nós temos aqui o Luiz Felipe Coimbra Costa, que é diretor do Departamento de Sistemas de Informação do Ministério do Planejamento e atual coordenador do Portal do Software Público. O Everton Mello, que trabalha com suporte à infraestrutura desde 2004. O Everton é funcionário do CERPRO e vice-coordenador do Comitê de Software Livre da Regional São Paulo. O Sérgio Mauro Santos Filho, que é diretor do PRODAM. O PRODAM é a empresa de processamento de dados da cidade de São Paulo, do município. E o Claibson, que entre outras funções, entre outros conhecimentos, é diretor da Solisq, Associação de Software Livre de Santa Catarina. Quem gostaria de começar? Vou fazer uma introdução ao tema. Luiz, quer começar? Pode. Ah, bom, quem vai mais usar a Isari também? Sérgio, quer começar? Comece, então. Posso ir dando livro? Fica à vontade. Bom, boa tarde a todos e a todas. Eu vou ligando o computador e vou falando aqui um pouquinho também, que eu trouxe alguns slides. Essa questão de investimento público em software livre, é uma... tudo bem? É uma pauta que ela já tem sido comentada no governo há alguns anos, né? Eventualmente, né? Eventualmente, assuntem sempre mais ações, depois, por troca de governos, troca de pessoas, impostos estratégicos também. Ele, eventualmente, ele, eventualmente, para um pouco a política de novo, né? Mas, no meu ponto de vista, esse momento que a gente está vivendo, muito especial, ele vem facilitar um pouco exatamente a questão da maior adoção do software livre, principalmente dentro do governo. E, consequentemente, também, o investimento público do próprio governo em tecnologias abertas, né? Deixa eu dar uma olhada como é que tá o... Só um instantinho aqui, só para eu botar para... Ô, Paulo, será que dá para dar uma ajuda aqui, Paulo? Enquanto eu vou falando, vê se tu consegue... Eu não sei se é esse cabo aqui... Ah, já foi, já foi, beleza. Essa apresentação que eu preparei aqui, ela vem mostrar um pouquinho a política, especialmente, que o Ministério do Planejamento vem desenvolvendo na parte de tecnologias abertas. Vou mostrar um pouquinho a parte das diretrizes do governo eletrônico brasileiro, um pouquinho o que é o CISP, que é o órgão da administração pública federal responsável por normatizar as áreas de contratação da administração pública federal direta, autárquica e fundacional. Ainda que é a infraestrutura nacional de dados abertas, a integração entre a operabilidade, por que é preciso avançar e a evolução do portal do software público brasileiro. Bom, dentro das diretrizes do governo eletrônico brasileiro, a gente pode perceber que, além da promoção da cidadania como prioridade e indissociabilidade entre a inclusão digital e o governo eletrônico, a gente tem o aspecto da utilização do software livre como um recurso estratégico. Isso já é pauta, já está dentro das diretrizes do governo eletrônico brasileiro e ele é uma premissa que faz parte de todos os documentos oficiais. Além da gestão do conhecimento como um instrumento estratégico de articulação e gestão públicas, a racionalização dos recursos e a adoção de políticas, sistemas, normas e padrões. Com a integração em outros níveis de governo e com os demais poderes também. O software livre, ele é um recurso estratégico para a implementação do governo eletrônico, por quê? Porque tecnologias abertas e livres proporcionam mais segurança do ponto de vista do Estado e um ambiente de fornecimento mais competitivo com a independência do fornecedor. Isso são alguns aspectos que o governo entende como real necessidade. Esse aí é um pouquinho do ecossistema do portal do software público brasileiro. E o que ele proporciona também, tanto para a sociedade quanto para os governos. Ele é um ecossistema onde tem uma interação, tanto da parte da academia, dos governos, de empresas, tem um ambiente dedicado aos municípios também. E atualmente, todos os softwares que são disponibilizados dentro do portal do software público brasileiro, eles são softwares livres. Porque todos eles têm a licença GPL na versão 2. É uma premissa para um software ser público, ele obrigatoriamente tem que ser um software livre também. Então, ele funciona essa política desde 2007, esse portal já está no ar. Atualmente tem 67 softwares que estão disponíveis lá dentro. E a gente conta com uma base de mais ou menos 170 mil usuários dentro de comunidades desenvolvedoras de software. O CISP, como eu tinha falado um pouco lá atrás, ele é o Sistema de Administração de Recursos e Tecnologias da Informação do Governo Federal. Ou seja, ele é responsável pelas contratações conjuntas, pela gestão de pessoas, pela parte de segurança, serviços eletrônicos, acessibilidade, padronização tecnológica e uma central de serviço e suporte para outros órgãos. É responsável também, entre outras coisas, por elaborar a Estratégia Geral de Tecnologia da Informação, que os órgãos são obrigados a estarem consultando o documento com metas e indicadores a cumprir. Tem a parte também de dados abertos, que também se encontra dentro do Ministério do Planejamento. E, para ficar um pouquinho claro, os dados abertos são dados que são abertos quando qualquer pessoa pode livremente usá-los, reutilizá-los e redistribuí-los. Essa parte de dados abertos, eu acho que também teve uma discussão um pouco já grande aqui dentro da Campus Party, né, Paulo? Mas, é só para a gente ter uma ciência também, que o governo brasileiro, ele tem sim uma política pública e a gente tem esse portal de dados abertos, onde disponibiliza todos os dados que os órgãos disponibilizam como públicos para a sociedade e para as empresas e para todos os viés. Bom, a gente tem aí as três leis, né, se o dado não pode ser encontrado, indexado na web, ele não existe. Se o dado não estiver aberto e disponível em formato compressivo por máquina, ele não pode ser reaproveitado. E se algum dispositivo legal não permitir sua replicação, ele não é útil. Partindo disso aí também, a gente tem a questão dos oito princípios de dados abertos. Que, em 2007, um grupo de trabalho de 30 pessoas se reuniu para definir, chegar num consenso sobre os oito princípios dos dados abertos. E entre eles, eles têm que ser completos, primários, atuais, acessíveis, processáveis por máquina, com acesso não discriminatório, formatos não proprietários e livres de licença. Ou seja, tecnologia aberta também. É um conhecimento, todo dado aberto, é um conhecimento público que você pode reutilizar e criar um produto novo e redistribuir ele novamente. Eles significam transparência, obedecem ao princípio da publicidade, fomentam a participação social. Quanto mais informação a sociedade tem, mais ela pode discutir uma política pública. E eles alinham-se com os movimentos das ruas também. Por quê? Porque a demanda, ela exige que o governo cada vez mais torne claro toda a parte da sua política pública. E uma vez que a sociedade tem acesso a essa parte dessa política, através de diversas áreas, como educação, cultura, saúde, transporte, isso facilita com que o cidadão interaja cada vez mais com o seu poder público. Seja numa prefeitura, num estado ou no próprio governo federal. Por que abrir os dados governamentais? Quais são os desdobramentos da utilização dos dados abertos? Principalmente combate à corrupção, né? Ele vem a atender uma forte demanda da sociedade, né? Que quer explicação, quer saber quanto custa, quanto é. E quanto mais dado aberto, mais informação para o cidadão, para ele poder usar essa informação com a sua necessidade. Aqui são os exemplos de algumas aberturas que o governo já realizou. Dentre elas, as transferências voluntárias da União, os dados da Copa de 2014, os boletins de ocorrência nas estradas, as reclamações de consumidores, o censo escolar, o orçamento federal, e os equipamentos públicos na infraestrutura nacional de dados espaciais, já georreferenciados também. E aí é importante a gente destacar também algumas outras políticas, principalmente do Ministério da Justiça, do próprio MEC também, que tem se esforçado continuamente na política de abrir os seus dados e conduzir aplicações para que a sociedade possa estar acompanhando os serviços do governo. Esse aí é um exemplo de um aplicativo que quando o Ministério da Justiça disponibilizou os dados do PROCON, esse aplicativo consegue fazer um cruzamento de informações entre as empresas que não prestam serviço de boa qualidade. Ou seja, um aplicativo desse só foi capaz de ser desenvolvido uma vez que você tinha acesso aos dados que tinham as informações com relação a essas empresas. É um aplicativo bem interessante também, ele está na internet, depois se alguém quiser procurar lá e pesquisar a reputação das empresas, está disponível. A gente tem esse outro exemplo aí também, que eu considero como um bom exemplo, que é para onde foi o meu dinheiro, também está na internet, ele é um orçamento de forma interativa e granular do Estado de São Paulo e do Governo Federal. Ou seja, ali o cidadão pode ter acesso à informação também de como está sendo gastado o dinheiro público. A gente tem esse outro aplicativo aí, que foi desenvolvido por uma equipe que trabalhou no Rakatum, que o Ministério da Justiça disponibilizou os órgãos, os dados das estradas. E aqui é interessante que esse aplicativo, por exemplo, você também pode, inclusive, saber a marca dos carros que geram mais acidentes nas estradas. Ou seja, o nível de informação que você pode chegar quando você tem acesso ao dado e você constrói os aplicativos, pode levar para informações diversas, dependendo daquela necessidade que a pessoa quer construir e como ela trabalha com aquele dado. A escola que queremos foi um aplicativo também vencedor, num concurso do INEP, que disponibilizou os dados dos colégios. Então, aqui também, você pode consultar uma escola e verificar, inclusive, como anda a merenda daquela escola em determinada região ou não, como é que está a qualidade do ensino dentro daquele município, daquele colégio específico. E tem uma gama de outros aplicativos também que já foram desenvolvidos e já estão disponíveis. Eles só foram criados e só estão disponíveis uma vez que os dados foram abertos. Então, o governo federal tem se esforçado, sim, na política de abertura de dados. Inclusive, tem uma ação dentro do Ministério do Planejamento que já está em vigor, que é o Plano de Abertura de Dados. É um documento oficial que o Ministério do Planejamento vai estar divulgando e vai estar apoiando aos órgãos como eles podem ter uma equipe dedicada para, gradativamente, poder apoiar a abertura de dados estruturados dentro de cada órgão, com um acompanhamento e um plano de trabalho. Esse documento deve estar demorando mais uns dois meses para estar na praça, na rua. E a gente espera também que esse outro esforço, com o apoio integrado de todos os ministérios, possa ajudar a ter um trabalho mais efetivo de abertura de dados dentro do governo. Se preocupando também com a gestão dos dados, obviamente. E ele é um incentivo à inovação, né? Como o Rufus Pollock sempre dizia, né? A melhor utilização para os seus dados será feita por outra pessoa. Ou seja, coloque, disponibilize, que alguém vai reutilizar. E isso também segue muito a lógica do princípio do software livre e do conhecimento aberto. Porque quanto mais conhecimento e informação você tem disponível, mais você pode criar alguma outra coisa. O conhecimento não é uma coisa que se perde como uma maçã. Se eu entrego uma maçã para alguém, eu perco a maçã. Se eu entrego um conhecimento para alguém, esse alguém vai estar ganhando e eu não estou perdendo nada. Muito pelo contrário. Isso está só aumentando o nível de conhecimento de toda uma rede de pessoas. Que é também o princípio do software livre. Aí, falando um pouquinho também da infraestrutura nacional de dados abertos, que é um projeto vinculado ao portaldosdados.gov.br. A gente tem uma estrutura que conta com a participação da sociedade. Tem representantes da sociedade civil que tem um assento dentro do comitê gestor da INDA, que participam também outros membros de outros órgãos. Ou seja, é uma política que está sendo construída com o apoio integrado de representantes dos órgãos, do poder público, e também com a parte da sociedade. Dentro desse comitê gestor da INDA, discute-se várias coisas como a ação do governo. A nível de normativos, avaliação continuada de informação disseminada, tecnologia, modelagem, metadados, dados e padrões, e tem um comitê executivo. E uma das ações também que já está para ser disponibilizada é a licença de dados abertos que está sendo discutida dentro desse comitê junto com a sociedade civil. Ou seja, a gente espera que em breve o governo brasileiro também possa ter a sua licença de dados abertos. A gente tem aí um desafio e oportunidades. Mas, como a gente pode perceber, existe uma complexidade e um volume de dados como nunca vistos antes. Por quê? Também a abertura de dados está feita sem muitos critérios. Todo mundo quer abrir dados, esses dados continuamente são liberados na web. Agora, como é que você faz para você organizar isso daí? Como que você estrutura? Qual é a gestão? Como você alimenta e você dá sustentação a tudo isso que está sendo aberto? Isso é um desafio que eu acho que todo mundo em conjunto tem que percorrer durante esse tempo aí. Esse é o diagrama de nuvem das ligações entre os conjuntos de dados abertos pelo mundo inteiro. As lições aprendidas pelo governo, a gente entende que tem que atender as necessidades do cidadão e da sociedade e para isso também existe uma parceria com a Secretaria-Geral da Presidência da República que tem a política de transparência e participação social que eles lideram e tem desenvolvido o portal do participa.br que é um portal feito só para participação social que foi construída com uma rede livre que é o Nosfero e no qual também a gente pretende colocar toda a parte da participação do cidadão dentro dessa política da Secretaria-Geral. Ou seja, é uma coisa que a gente vem estudando de que maneira que a gente pode envolver mais a sociedade através da política pública desse projeto de participação social como por exemplo sociedade, qual tipo de dado você quer que o governo abra? Colocar isso em debate, colocar em pauta as pessoas poderem sugerir e através daquele documento daquele instrumento de participação social o governo poder se preparar um pouco mais para entender qual é a necessidade real da abertura de dados. Aí nisso a gente entende que a colaboração intra-governo também é um princípio importante que foi um aprendizado para a gente sozinho, ninguém chega a lugar nenhum é compartilhando e colaborando o conhecimento que a gente consegue implementar uma política pública de qualidade a participação social é essencial os dados abertos como estratégia de interoperabilidade e inovação e obviamente o software livre conhecimento aberto e mais segurança. Falando especificamente sobre o tema do painel uma visão que eu trago do governo agora nesse momento que nós estamos vivendo e por que é preciso avançar cada vez mais com investimento em tecnologias abertas é porque o governo federal tem uma série de iniciativas como o gabinete digital que a presidência da república lançou há pouco tempo que visa excluir o cidadão cada vez mais nas políticas sociais da presidente da república inclusive com a questão também do apoio à abertura de dados os dados abertos o projeto das cidades digitais do ministério das comunicações que vai levar para cidades que selecionaram foram selecionadas através do edital público softwares públicos que são softwares livres de governo eletrônico então o ministério das comunicações ele vai estar bancando o investimento em no mínimo 300 municípios nas duas primeiras etapas e todos esses municípios além da parte de infraestrutura eles vão estar recebendo softwares públicos para lidar com a população softwares de governo eletrônico softwares da área da educação de gerenciamento financeiro tributário e como o governo ele está fazendo o aporte de recursos públicos nessas ferramentas a gente espera que o nível de adoção adesão e contribuição se torne cada vez maior também é uma política significativa que vai chegar para as prefeituras também essa parte aí a gente tem a parte dos desenvolvimentos de aplicativos mobile a gente tem um novo portal Brasil que tem um layout ou uma interface que também vai ser disponibilizada todo o código fonte dela para que todos os órgãos possam usar ou customizar em outro CMS diferente mas pensando no mesmo sentido do conhecimento aberto e do código livre para ser compartilhado entre a administração pública brasileira é outro investimento como eu já tinha citado a política nacional de participação social da presidência da república que só usa ferramentas livres e também tem uma política de participação social no código ou seja a sociedade pode participar no código que é desenvolvido de dentro do próprio portal também e a gente tem a questão do expresso na versão 3 que está sendo também capitaneado pelo SERPRO e que vai ser implementado em mais outros ministérios fortemente através do decreto que a própria presidência da república lançou recentemente o decreto 8135 então a gente pode perceber que o cenário é de investimento em tecnologias abertas e livres sim gerando mais autonomia mais independência tecnológica e mais segurança para o estado brasileiro e aí eu queria já para terminar falta mais um slide já anunciar para vocês que é um outro investimento público em tecnologias abertas o ministério do planejamento recentemente fez uma parceria com a universidade nacional de Brasília o NB para desenvolver a evolução do portal de software público brasileiro é um trabalho que tem três laboratórios envolvidos e que ele ele vem gerar uma nova plataforma que irá dar sustentabilidade não só ao portal de software público brasileiro mas também a política de dados abertos os aplicativos mobile software livre uma revisão da legislação das normativas e visa entregar uma plataforma totalmente livre de utilização de serviços pelo governo federal é um investimento é um aporte que está sendo feito e investido junto com a academia e que vem dar o resultado também para toda a sociedade brasileira essa é a evolução do portal de software público brasileiro era um pouquinho essa parte das políticas que eu queria dar uma dimensão para vocês até para que a gente possa fazer um debate aqui um pouco mais claro ou discutir alguma outra questão e eu deixo aí já os meus contatos de antemão se alguém quiser entrar em contato perguntar ou alguma outra dúvida estão aí também alguns portais que eu mostrei estão disponíveis também e eu passo a palavra para o nosso moderador para ele dar continuidade ao debate e já vou tomar o lugar ali de novo só desligar aqui obrigado Luiz vou pedir ao Sérgio para fazer a apresentação ele vai usar o slide Sérgio boa tarde a todas e a todos meu nome é Sérgio Mauro eu sou diretor da PRODAM da atual gestão que já está completando agora um ano de nova gestão na diretoria da PRODAM e eu vou falar um pouco aqui a respeito da experiência que a gente tem tido neste último ano com os nossos esforços o nosso comprometimento de trazer para dentro da administração pública da Prefeitura de São Paulo o seu órgão de desenvolvimento de tecnologia de informação e comunicação do uso de software livre eu não vou me estender muito a respeito da importância do software livre acho que o Luiz já falou bastante a respeito disso acho que outras pessoas vão estar falando aqui então eu vou me ater um pouco mais a questão de tentar passar a experiência do que significa o esforço para se trazer para dentro de um órgão público como a Prefeitura de São Paulo a questão do software livre dos dados abertos da transparência do código aberto para vocês terem uma ideia a PRODAM vou dar um pouco uma uma ideia vamos lá então para vocês terem uma ideia do que a gente está falando do que tipo de informação e de que tipo de sistemas que a PRODAM tem que fornecer para os cidadãos paulisternos nós estamos falando de uma população atendendo uma população de 11 milhões de habitantes o que dá uma população superior em um país como Portugal por exemplo com um produto interno bruto de 200 bilhões maior do que muitos países pelo mundo é o simplesmente o terceiro orçamento da União só perde para a União e para o Estado de São Paulo tem uma frota de veículos de 7 milhões temos 1 milhão e temos 1 milhão e 300 mil alunos que são atendidos pela educação pública da cidade de São Paulo temos essa quantidade de agendamentos médicos são 14 milhões de agendamentos médicos na rede de saúde pública da cidade de São Paulo e 30 milhões de refeições de merenda escolar para a população isso para vocês terem uma ideia das dimensões do serviço que é prestado pela população de São Paulo e que toda a infraestrutura e tecnologia de informação que tem que lidar com o tamanho desse tamanho de serviços que a gente tem que dar conta na cidade de São Paulo acho que não é isso e como é que a Prodão está estruturada para poder atender toda essa demanda de sistemas de informação para a cidade de São Paulo hoje ela tem listado dentro dela mais de 400 sistemas que acendem a todas as áreas da prefeitura de São Paulo a Prodão já tem mais de 40 anos de idade e a gente pode imaginar que esses sistemas vão sendo desenvolvidos há mais de 40 anos portanto para atender no passado não muito distante a toda essa demanda de processamento a plataforma que sempre foi escolhida foi a plataforma alta plataforma foi o uso intensivo de mainframes e sistemas de grande porte para dar conta disso tudo então existe um legado imenso de sistemas dentro dos sistemas de processamento de dados da prefeitura que são sistemas bastante antigos com o uso de plataforma de grande porte hoje dentro da prefeitura de usuários da prefeitura tem mais de 55 mil usuários dos sistemas da prefeitura e além dos sistemas de informação a Prodão é que inclui também de todos os sistemas de telecomunicações e de comunicação de dados o que vocês podem imaginar o que significa essas universidades do tamanho de São Paulo significa que nós temos mais de 3.200 links de dados de alta velocidade em PSL instalados que a Prodão gerencia são todos esses clientes são perto de 60 a 70 instituições órgãos entre secretarias empresas públicas e autarquias que a Prodão atende com essa rede de comunicação com essa dimensão o próximo slide só para vocês terem uma ideia cada um desses são os sistemas que da Prodão que tem a serviço da prefeitura onde tem os sistemas que vão desde pequenos sistemas de cadastro de usuário de determinado sistema até sistemas como o próprio orçamento municipal da cidade de São Paulo sistema que gerencia toda a população utilitária dos sistemas de saúde e da educação da cidade de São Paulo como eu já falei para vocês então essa é uma imensa quantidade de sistemas e como eu disse algum deles com já mais de 30 anos de uso em plataformas em alta plataforma em plataforma de grande porte é com esse universo que a gente tem que lidar na hora de estar introduzindo o software livre pode ser o próximo para vocês terem uma ideia de todas as conexões os 32 os 3200 pontos de conexão com a rede de alta velocidade de transmissão de dados que a Prodão gerencia cada pontinho desses é um link de dados que está ligado na rede da Prefeitura de São Paulo essa é a rede que está sendo gerenciada é uma rede que tem a rede da Prodão tem dois data centers dentro dela tem um data center na Barra Funda um data center na Vila Mariana na Pedro de Toledo tem uma rede MPLS que é gerenciada por toda a Prodão que são os 3200 pontos e uma rede essa rede é uma rede de concessionárias uma rede contratada por licitação das concessionárias de serviço de comunicação mas tem uma rede própria também que é a rede Aura que na parte cerca de 10 20% dos links são uma rede própria da própria Prefeitura e não contratadas de concessionárias isso tudo interligado em dois data centers e interligado à internet através dos data centers da Prodão tem mais de 42 anos 900 funcionários dentro da Prodão e isso é um primeiro característico interessante de se pensar a Prodão apesar de ser uma empresa ela não ser um órgão da administração direta como órgão da administração direta ela tem várias ela tem várias regras que são muito semelhantes à administração direta por exemplo só pode contratar por concurso público todos os funcionários da Prodão são contratados por concurso exceto de confiança de alta gestão também só pode haver demissão nos quadros da Prodão mediante justificativa e motivação clara portanto todos esses funcionários e há tanto tempo que a Prodão tem dá para se imaginar que o quadro da Prodão é um quadro que tem uma certa antiguidade que foi formado em tecnologias de tempos atrás que não são nos tempos atuais isso é um problema para a Prodão a taxa de renovação dos quadros da Prodão sempre foi muito baixa então hoje nós temos dentro dos nossos quadros pessoas com uma pirâmide etária completamente invertida na Prodão hoje nós temos mais funcionários antigos do que funcionários novos portanto funcionários que foram formados com tecnologias mais antigas e não através das tecnologias atuais isso é uma dificuldade na gestão que a gente tem que ter quando pensa em introduzir tecnologias de nova geração quando pensa em introduzir a própria cultura de tecnologia de informação mais atual ao longo da história da Prodão e da própria prefeitura isso se confunde com a prefeitura nunca houve na verdade nós temos que reconhecer independente da gestão que teve na Prefeitura ou na Prodão seja qual for o matiz político ou partido político nunca houve na história uma real determinação política para trabalhar com tecnologias abertas e com software livre o que a gente se depara hoje é realmente com pouca infraestrutura pouquíssima história no uso de software livre dentro da prefeitura de São Paulo e por conseguinte na Prodão o que significa que os quadros da Prodão como eu disse estão especializados em softwares proprietários na sua maior parte 90% do software que a gente encontrou quando assumiu há um ano atrás eram todos softwares proprietários de grandes empresas e grandes corporatões e o que fazia com que em muitos casos até softwares razoavelmente simples e que certamente poderiam ter sido desenvolvidos e utilizados o software livre e reaproveitado não o foram já que você já tinha a plataforma de grande porte proprietária implantada e que você podia usar ela para desenvolver qualquer tipo de software então continuou-se sempre a usar a plataforma proprietária dentro da Prodão portanto quase que a ausência de software livre e esse foi o quadro que a gente encontrou quando assumimos há um ano atrás na gestão atual isso certamente mudou bastante mudou não somente por causa da Prodão mas mudou bastante também pela própria administração que assumiu a Prefeitura de São Paulo a administração atual prefeito Fernando Atard é bastante comprometida e sempre foi comprometida e sempre se interessou bastante por plataformas livres e pelo incentivo a dados abertos e uma transparência que isso traz para a população então com isso fez com que a própria direção da Prodão também se comprometesse e fosse oriunda de que tivessem quadros oriundos de uma filosofia um pouco mais atualizada do que isso mas pode ser o próximo? Nessa nova gestão e visão a gente sabe e a gente tem consciência de que nós temos que fazer um trabalho de renovação na Prodão para uma nova filosofia uma nova cultura de software de tecnologia da informação e que temos que isso tem todas as desvantagens que eu já disse não vou repetir aqui que já foram ditas acho que principalmente a questão que foi colocada de segurança de abertura da informação quer dizer isso pode trazer muito mais segurança isso pode a longo prazo a médio e longo prazo significar economia de recursos na medida que o software livre você não fica preso a proprietários você não fica escravo de um determinado profetário portanto tem muito mais liberdade de uso do recurso e normalmente sem recursos recursos mais baratos a médio e longo prazo e principalmente também porque eu acredito a gente acredita firmemente que o uso de tecnologias livres de código aberto ela certamente contribui muito para diminuir a distância entre o governo e o cidadão ao se adotar uma tecnologia de software livre você permite em primeiro lugar um maior controle e uma maior participação do cidadão que está interessado em contribuir com as questões públicas e também você permite que esse cidadão que quer contribuir que quer participar possa trabalhar colaborativamente com os governos e com os estados no desenvolvimento das suas soluções e como este é um compromisso grande da atual gestão da prefeitura e da Pordampo com o seguinte a gente quer incentivar muito isso e a gente tem participado de todos esses fóruns de todas essas coisas hoje no governo federal em tudo para atingir isso então isso tudo depende não só de uma questão tecnológica mas realmente de vontade política e é isso que é importante que possa ser dito para que são as reais consequências e as reais motivações para que esse quadro mude mais um por favor portanto a nossa a nossa determinação em conjunto PROBAM e administração municipal é de sempre que possível a nossa meta estar caminhando para essa mudança do software proprietário do software fechado para o software livre mas e é isso que eu acho que é importante trazer aqui para vocês que vocês entendam quais são as dificuldades e qual que é o timing disso que a gente sente quando você se depara com uma administração pública daquelas dimensões que tem na cidade de São Paulo então a primeira coisa são o próprio esforço de migração do legado como eu disse são 400 sistemas na PROBAM quase totalidade deles com soluções proprietárias em código fechado para a gente trocar isso para uma software livre e para uma filosofia mais aberta significa um investimento de enorme porte a gente chegou a fazer no ano passado uma pequena estimativa de quanto custaria pegar esses 400 softwares legados dentro da PROBAM e desenvolver as alternativas em código aberto usando o software livre só para ter uma ideia a gente estimou que isso chegava perto de um bilhão de reais de investimento para conseguir fazer isso e pelo menos uns 4 ou 5 anos de trabalho isso se aprovando e fizesse mais nada na vida a não ser um processo de substitução do código fechado para um sistema de código aberto então o investimento é enorme com relação ao legado então se pedir hoje pensar-se hoje que a gente pode num passe de mágica trocar tudo que é esse legado da PROBAM para uma solução em um software livre em código aberto realmente é impossível e a máquina tem que continuar andando a gente tem que continuar fazendo esse legado funcionar a gente tem que continuar substituindo sistemas e desenvolvendo novos sistemas o que significa que é diferente quando a gente fala de novos sistemas então realmente hoje na PROBAM desde o ano passado novos sistemas tem sempre sido pensados para serem desenvolvidos uma filosofia diferente em código aberto e em software livre fora isso temos o legado da própria equipe da PROBAM temos 900 funcionários que como eu falei vocês estão formados em uma outra tecnologia e em uma outra filosofia o esforço de reciclagem desses funcionários e desse pessoal que está na PROBAM para que eles possam assumir uma nova filosofia e uma nova tecnologia é um custo de tempo e um custo de dinheiro bastante considerável e isso tudo sem fazer com que a prefeitura de São Paulo pare nós temos que fazer todo esse processo de trabalho dentro da prefeitura sendo que tudo tem que funcionar tem que continuar prestando serviços público de saúde de educação precisa continuar fazendo a máquina financeira da prefeitura funcionar com 11 milhões de contribuintes de IPTU de ISS e tudo o que tem na prefeitura e ao mesmo tempo fazer essa mudança no entanto como eu disse isso é uma questão de vontade política e essa aventura política existe nós começamos no ano passado um primeiro passo de troca pelo menos de ter a alternativa de infraestrutura em software livre em dados abertos em arquitetura aberta já começamos a implantar essa infraestrutura dentro da PROBAM assim como já começamos a treinar uma parte dos funcionários uma parte dos trabalhadores da PROBAM nas novas tecnologias livres e tecnologias abertas vou dar uma rápida mostra para vocês o que a gente já fez pode ser o próximo para vocês terem um dado o que a gente já fez algumas coisas na área de infraestrutura a gente já está disponibilizando antigamente na PROBAM a gente só tinha sistemas de bancos de dados que vinham desde lá de trás do DB2 sistemas de grande poste de bancos de dados no máximo que a gente tinha no SQL Server funcionando simplesmente não existia nenhum banco de dados livre banco de dados aberto dentro da PROBAM pelo menos isso a gente já fez já temos lá o posto grego e o MySQL já estão implantados e software de gestão mesmo super importantes aquela rede toda que eu falei de 3.200 links dentro da cidade ela toda ela gerenciada por um NOC um centro de operações de rede bastante grande e complexo um NOC enorme que tem na PROBAM para cuidar de toda essa infraestrutura e monitorar o funcionamento de todos os links da cidade de São Paulo isso logicamente estava com um software proprietário e nós já conseguimos no ano passado trocar o software todo de gestão da rede da PROBAM por esses por o NAD e os ABIX que são dois softwares abertos de código aberto para cuidar de toda a rede da cidade de São Paulo próximo em termos de sistemas operacionais a gente já está implantando dentro da PROBAM em alguns locais da prefeitura sistemas operacionais em código livre do código aberto como o INUX Red Hat da Adam Suze isso já está sendo na PROBAM e estamos capacitando o pessoal da PROBAM a trabalhar com esse tipo de sistemas operacionais isso já está em implantação dentro da PROBAM e da prefeitura em termos de plataformas de apresentação de dados de sistemas via web isso não existia no PROBAM a PROBAM só trabalhava com .NET e com com ASP com ASP para vocês terem uma ideia essa era a base do desenvolvimento de sites de web da PROBAM mas hoje nós já estamos desenvolvendo a maioria dos softwares novos que estão sendo implantados pela PROBAM para a prefeitura de São Paulo estão basicamente implantados em Wordpress temos algumas coisas em Júnior em Drupal e em programação em PHP então hoje eu já posso até dizer que a maioria dos novos sites que nós estamos implantando estão sendo implantados em plataforma aberta e o principal deles é o Wordpress que a gente criou exclusivamente dentro da PROBAM que não existia a gente criou um núcleo de desenvolvimento de sites de desenvolvimento web baseado em tecnologias rápidas e principalmente em Wordpress com PHP e por trás disso uma SQL que é do Wordpress e com o Postgres como base de dados de persistência de dados e por fim há outras coisas que a gente já está internalizando o P a gente acabou internalizando até por termos adotado uma solução de software livre que já tinha sido desenvolvida pela sociedade civil numa parceria que a PROBAM fez e a prefeitura de São Paulo fez com a Rede Nessa São Paulo que é uma organização da sociedade civil que trabalha com as questões de políticas públicas da cidade a gente fez uma parceria com eles e um software que inclusive foi desenvolvido pela sociedade civil foi cedido para a PROBAM a PROBAM internalizou esse software treinou seu pessoal para trabalhar e é um software que está todo desenvolvido em HTML5 com o P e o Postgres que foi uma cooperação muito interessante entre a PROBAM e a sociedade civil que ajudou muito a trazer cases para dentro de si e começar a capacitar o seu pessoal nesse tipo de tecnologia eu acho que é isso acho que não tem mais não tem além desse software que eu falei que a gente está usando que é um software para os indicadores da cidade de São Paulo que a gente trouxe como contribuição da sociedade civil tem um software público também que está lá no portal do software público que foi desenvolvido no tempo do Ministério da Educação quando o nosso prefeito estava no Ministério da Educação que foi o CIMEC que é um software também que foi tornando o público que está no portal e que o prefeito finalmente resolveu trazer ele para cá para São Paulo também isso está sendo internalizado pela PROBAM a gente pegou esse software lá do portal do software público e temos uma fase de intentação com ele dele agora faz parte e é um dos sistemas centrais da administração da idade hoje para fazer a sua gestão da prefeitura como um todo e lembrando que de qualquer forma a única experiência mais antiga de software livre que existia na prefeitura de São Paulo era da rede de telecentros da prefeitura que já vem desde duas, três gestões passadas no tempo da Marta e que continua que a gente continua mantendo isso que são os telecentros da prefeitura que é uma rede bastante importante dentro da cidade de São Paulo que está toda baseada em software livre software aberto em linux em BR office etc eu acho que agora não, tem mais assim dentro da infraestrutura da própria PRODAM e pretendendo trazer isso para toda a prefeitura a gente está em fase adiantada de troca do software de automação do escritório da prefeitura querendo já trazer principalmente a questão dos e-mails da gestão de e-mails da prefeitura que hoje é feita em solução proprietária Exchange e nós estamos na fase bastante adiantada de pesquisa de outras plataformas para a gestão primeiro da própria PRODAM e depois para implantar em toda a prefeitura com todos os seus funcionários uma solução em código aberto o espaço ou o Zindra que tem em estudos para a gente trocar na prefeitura e por fim acho que esse é por fim mesmo a PRODAM nunca teve experiência e tem muito pouca experiência em tecnologia nova a parte mobile da prefeitura é muito pouca a PRODAM desenvolveu muito pouca coisa em tecnologia mobile o que é fundamental para a questão de participação de código aberto e de participação da população nós estamos desenvolvendo os primeiros sistemas agora estamos internalizando a tecnologia estamos trazendo para dentro da PRODAM essa tecnologia de desenvolvimento de tecnologia amável e principalmente o PhoneGap é uma das plataformas principais que a gente está usando e deve passar a usar agora para desenvolver esse tipo de aplicativo então acho que é isso deu para mostrar um pouco que a iniciativa da PRODAM nesse ano de existência que a gente assumiu realmente como plataforma e como meta estratégica trabalhar com software livre trabalhar com a transparência trabalhar com a abertura de dados é o que a gente está tentando fazer quando dá para perceber que é primeiro mexer em uma infraestrutura trazendo os primeiros softwares de base trazendo as principais coisas de infraestrutura para aos poucos estar trazendo uma nova tecnologia e um desenvolvimento novo principalmente em parceria com a sociedade civil também com a parceria com os cidadãos para aos poucos a gente conseguir mexer nesse enorme mastodonte que é a PRODAM e a administração da cidade de São Paulo que está bastante atrasada a gente reconhece nesse sentido mas já conseguimos alguma coisa hoje a gente na medicina a gente já sente que num ano de trabalho a gente já conseguiu pelo menos de 6 a 7% de transferência de software proprietário para software livre dentro da PRODAM continuando nesse ritmo principalmente passando da base de infraestrutura passando mais para o desenvolvimento mesmo e troca de software mais de ponta a gente acredita que pode até acelerar isso e um dia está conseguindo dar para o software livre as tecnologias abertas o verdadeiro espaço que eles merecem dentro da administração pública com muito investimento muita paciência Obrigado Sérgio eu pedi ao Everton para fazer a apresentação dele lá boa pesquisa o que é isso? o que é isso? o que é isso? Acho que a máquina tá deslindada, né? Ou não, eu tô agitando direto agora. Deslindado? Sim, sim, por favor. Ah, acabou a bateria? Correu, correu. Tem um aqui, 10. Por favor. Tá velho já? Não, não é. Eu não gosto. Só um lugar pra você aí. Não, sim Luiz, por favor. Boa tarde a todos. Meu nome é Everton Mello, eu sou colaborador do CERPRO. Eu vim aqui falar um pouco de software livre e também do governo, né? E enquanto a gente resolve esses problemas aqui de bateria, Eu gostaria de fazer uma introdução do tema e explicar que eu estou aqui como cidadão acima de tudo. Então, eu gostaria de dar um overview de como é que o software livre foi coexistindo com as tecnologias proprietárias no governo federal e parte no estadual. Eu não tenho uma pesquisa tão longa no estadual, porque eu achei dados mais coesos na administração federal. E só um momento. Aqui, está ótimo. Obrigado, Luiz. Deixa eu só carregar a apresentação e... Agora foi. Vamos lá. Então, aqui, de início, como eu havia falado, eu fiz essa apresentação aqui, que fala sobre o governo e o software livre. Caso alguém tenha interesse em acompanhar, eu gerei esse QR Code para disponibilizar posteriormente. Vai ficar disponível no meu Godrive. Então, se alguém tiver interesse em utilizar o conteúdo, para poder posteriormente usá-lo... Vamos ver. Vou esperar um momento. Ele está com um PDF, tá? Eu ia colocar como formato aberto, mas eu falei... Tem um ambiente mobile, eu já tive problema com isso. Eu falei, eu vou colocar em PDF, fica mais fácil para todo mundo ver. Ok? Só tem dois ali. Vou esperar. Opa! Tá bom? Certo? Prossegui. Tá bom. Então, vamos começar falando um pouquinho do autor aqui, né? Do... Acho que... Tá dando... Tá dando... Tá dando pra ver aí? Tá bom. Sim, que ótimo. Aqui tá cortado. Tá. Vamos lá. Eu pretendo dar uma explanação do que é o governo em si. Eu não sou jurista, né? Mas eu vou explicar um pouco do que é o governo, qual a extensão dele. explicar um pouquinho sobre o software livre, sobre as definições, software livre em si, não indo contra o que o Luiz ou mesmo o colega Sérgio falou, os colegas falaram, mas eu vejo que dá pra ainda especificar um pouco mais e concluir com um ponto de convergência entre o software livre e o governo. Então, primeira parte, eu queria... Eu peguei uma definição aqui da Wikipedia, dizendo o que é um sistema de governo, né? Então, essa premissa aqui é generalista. Então, qualquer sistema de governo tem esse intuito ali, né? Que a gente pode ver na... Mais ou menos na segunda linha, né? Que é a maneira pela qual o poder político é dividido, exercido no âmbito de um Estado. Então, essa é a questão do sistema de governo. Então, quando a gente fala governo, tecnicamente a gente quer dizer isso, né? Então, além disso, sendo mais específico para a questão do Brasil, nós temos um sistema presidencialista e temos um termo, cunhado aqui pelo cientista político aqui, a Abranches, ele é específico que é o presidencialismo de coalizão, né? Então, explica sobre aquelas questões da coexistência partidária e também sobre a questão da coexistência entre o presidencialismo e os demais órgãos do próprio governo. Só dar uma continuidade aqui. E o que fundamenta o governo, né? Na nossa sociedade, a Constituição Federal de 1988, tem aqui as premissas. Logo depois do preâmbulo da... Esse é o artigo primeiro da Constituição e ele fala abertamente sobre a questão de como é que o governo é dividido, qual que... Para que que a... O que que a Constituição vai agregar à sociedade? E o que eu agrifuei aqui, né? Sobre a questão dos valores, né? Os valores sociais de trabalho e de livre iniciativa. Então, vamos dizer, o termo livre está cunhado até na nossa Constituição Federal. Então, é algo que está indo, vamos dizer, tem essa fomentação na nossa sociedade. E a última... O último parágrafo, que é o parágrafo único, é algo que eu gosto de lembrar bem, que tem alguns filmes que vivem dizendo sobre que o poder emana do povo. Então, a própria Constituição está dizendo isso. Então, quando nós temos que dizer sobre o governo, o governo... Então, o governo também começa com a gente. O governo é cada ato meu perante a sociedade. Também. Não apenas a administração. E aqui eu fiz um mapa mental, né? Eu peguei esse site aqui. Eu gostei porque dá um overview, né? E o que eu vou focar aqui é mais a questão dos poderes e dos fundamentos aqui. Isso tem uma convergência interessante com o software livre. Então, eu peguei... Só para vocês terem uma ideia do que fala a Constituição, que eu falei, eu vou resumir o máximo que eu puder. E aqui fica bem interessante que a gente visualmente consegue ter ideia do que a Constituição quer dizer para com a sociedade. E aqui eu peguei um organograma aqui no site do Plano Alto. E esse organograma é apenas da Presidência da República. Então, para vocês terem uma ideia de como é que a administração é algo complexo. Tudo que vocês estão vendo aqui está apenas no alto, do alto nível da nossa sociedade. Então, tudo que está aqui, que entra naquela parte que o colega Luiz falou sobre uma secretaria dentro da... Se você puder pendurar. Voltou. Voltou agora. Opa, obrigado. Valeu. Aí, é... Obrigado, hein? Ali tem algumas observações quanto às leis, né? Que estão regulamentadas. Eu peguei esse gráfico daqui. E, para a gente ter uma ideia, ele está aqui a 32% do total. Eu vou dar um zoom aqui nele. É, eu vou fazer... É que... Só vamos resolver isso. É voltar? Voltou. Opa. Tá, agora estamos retornando agora, finalmente. Com 100% aqui no, vamos dizer, o zoom, se a gente fosse pegar aqui, tem as principais secretarias da presidência da República, então, que são levadas não mais em consideração, na história de cada administração, mas que a gente pode focar aqui, dar uma procurada, que nem um exemplo do Conselho de Ética Pública. E, dentre outros órgãos, como é que esse contexto... Eu estou explanando isso para a gente convergir para o software livre, então, para vocês terem uma ideia de como é difícil, por exemplo, chegar para um governo, para... Até mesmo uma iniciativa civil, assim, de você falar, eu quero usar software livre na minha prefeitura, igual o colega Sérgio informou. É difícil, porque na administração, uma autarquia ou mesmo um órgão específico, ele tem que fazer, tem que ter uma ação referente ao que a administração decreta. Então, tem a motivação política, que o colega também informou o Luiz, então, tem que ter uma motivação. No meu caso, do Serpo, no qual eu atuo, eu vejo que quando uma autarquia tem uma determinação e fala, agora vamos decretar, nós vamos importar software livre em tais aplicações, aí acontece. A empresa pública, ela trabalha mediante o que é decretado. Então, diferente das próprias empresas privadas, que elas podem muito bem tomar um plano, preenchamento 2015, vamos implantar software livre. É mais difícil para uma empresa pública acontecer isso. Então, agora, eu só dar um overview aqui da questão do software livre, de como começou, eu gosto de mostrar isso para a gente ver como é que a tecnologia está ali, vamos dizer, dos mainframes, está há muito tempo. Eu conheço também muitas pessoas que trabalham com mainframe faz algum tempo. O Serpo é uma empresa que vai fazer 50 anos esse ano agora. Então, eles são pioneiros na parte de mainframe em alguns aspectos. Mas, eu coloquei esse gráfico daqui para a gente ver. Então, o que começou praticamente aqui foi o que deu um boom, assim, para a questão do software livre, foi um dos computadores da IBM, ali, o IBM 704. Ele foi um dos primeiros computadores, assim, que teve aquela massificação. Ele foi produzido em série, mas teve uma repercussão interessante, porque além de ter um computador, uma máquina de calcular, né, que era visto daquela forma, muita gente não sabia ao certo para que aquilo servia. A própria IBM pegou alguns códigos prontos e disponibilizou esses códigos. Então, foi uma empresa privada, fomentando o uso de software para uso livre. Entendeu? Então, esse foi o, vamos dizer, o grande estupim. Eu creio que, por volta de 1954, 1955, uma coisa assim. Aqui tem, e o que é interessante aqui para a gente, do software livre, que tem ali no menos centro ali, o Stallman, é da questão, eu acho que todo mundo aqui deve conhecer a história dele, mas o que eu gostaria de enfocar é que o que eu vejo, tanto no Manifesto Gnu, quanto em outras especificações, é que o que muitas pessoas brigam, ou mesmo tem essa implicação, é sobre a questão do conhecimento. Então, quando o conhecimento é aprisionado, quando você não tem acesso ao conhecimento, isso permite, na administração, no caso, a corrupção, a questão de, como é que eu posso dizer, você não permite que evolua o conhecimento em si. As pessoas vão deixar de usar uma tecnologia, muitas vezes porque elas não conseguem permitir que, naquele âmbito, naquele espaço, eu consiga ver o código e projetar uma solução para o meu caso. Entendeu? Eu vejo muito disso. E agora, só ali, esse gráfico vai, mais ou menos, até 2010, mas só para concluir aqui, onde criou aqui o Stallman, ele começou, parafraseando o Eric Raymond, que fez aquele livro, o Bazar e a Catedral, a coceira do Stallman foi referente à questão do conhecimento. O problema em si foi a questão do driver, que ele queria utilizar um impressor, ele não tinha um driver e queria fazer uma tecnologia livre. Então, a partir disso, ele postou num fórum de Unix sobre a questão do manifesto GNU. Então, a partir daquele ali, em 1983, foi o fundamento do software livre. Um, dois, né? No caso, alguém foi lá e decretou o começo, vamos dizer assim. Aí, depois, a história de Helsinki, lá com, muitas pessoas devem ter lido já, o... sobre o professor Tannenbaum e um dos alunos, o Ninos. Eu vou pular essa parte, acho que todo mundo já sabe, mas eu acho interessante ver como é que o conhecimento gerou essa trajetória em si. Vou pular aqui. E eu gosto de um exemplo que um dos administradores do CERPRO, o diretor-geral, o Amazon, ele vive dizendo sobre a questão do conhecimento. Então, eu achei uma parte engraçada, inclusive, do primeiro exemplo do primeiro brasileiro que teve a iniciativa livre, assim. Aqui, acho que todo mundo conhece a questão da corrida aérea, vamos dizer assim, né? Sobre quem primeiro fez o avião, o Santos Dumont ou os irmãos do Wright? Aqui tem, informando, eu peguei esses dados daqui, são do próprio site dos irmãos do Wright. Então, tem a trajetória aqui, informando que eles começaram a criar um projeto baseado num aeroplanador. Então, não é um avião, então é um aeroplanador. Aí, em 1903, aí as pessoas não sabiam o que eram, vamos dizer, cálculos balísticos, a questão de como é que eu vou agregar informação para a pessoa. A propriedade intelectual não era algo tão claro, né? Era algo que vinha agregado com o produto. Então, os irmãos do Wright fizeram o projeto deles, do Flyer Run, ali, e eles praticamente esconderam aquilo. Era ultra secreto e aquilo valia dinheiro. Então, tem o primeiro exemplo ali, naquela foto da Wikipedia, mostrando o aeroplanador deslizando ali nos trilhos e voando. Então, eles utilizaram no conhecimento que eles pegaram ali do outro mecânico, que ele fez um dos projetos também, mas ele não teve sucesso, mas eles viram que o projeto tinha potencial. Então, eles falaram, vou pegar aquela solução e vou aperfeiçoá-la ao meu caso e vou criar o avião. Então, aqui, só para concluir essa parte, eu quero enfatizar que os irmãos Wright criaram o aeroplanador e eles patentearam essa invenção. O que aconteceu? Isso barrou o conhecimento. As pessoas que queriam implementar o avião ficaram com alguns problemas, porque tinham que pagar a Rhodes, referente a isso. Aqui tem uma das especificações do Flyer Machine, que é o nome que está escrito na especificação, da patente. Aqui só um overview, tem as especificações, então, vamos dizer, parece bem o projeto de um carro aqui. Essa especificação, acho que a última atualização que tem desse projeto é de 1906. Aqui vou passar. Aqui a especificação. E agora vamos para a parte dos mais visionários do Brasil, que foi o Santos Dumont. E vou pular a parte da história dele, que eu acho que todo mundo já conhece aqui, pelo menos sabe do que se trata. Vou falar do ato em si dele. O Santos Dumont, ele teve êxito com 14 bis depois dos que os irmãos Wright tiveram com o aeroplanador. Porém, ele não patenteou. Ele falou, eu quero que o conhecimento seja difundido na sociedade merante a... para que ela evolua. Por exemplo, eu vou criar especificações do meu 14 bis. Em vez de eu patentear e ganhar dinheiro com isso, ele... o voo dele foi homologado, ele teve uma trajetória, vamos dizer, não foi algo obscuro. As pessoas sabiam que ele já tinha estudos sobre isso, e sabiam da trajetória dele, ele podia ter ganhado muito mais dinheiro que os irmãos Wright ganharam. Porém, ele, como tinha outras motivações, inclusive financeiras, né, que já era, não dizia assim, abastado, ele não tinha por que ganhar dinheiro com isso, ele queria o conhecimento livre. Ele teve êxito com o... aqui, em 1906, né, sobre o 14 bis, foi homologado lá em Paris, ele ganhou até um prêmio com isso, e ele não patenteou. E aí ficou aquela corrida, né, entre os bons Wright e tal. Então, o Santos Dumont concebeu o avião como a gente conhece hoje, a partir do conhecimento livre. Ele disponibilizou aquilo para a sociedade bem utilizar. E, é claro, que o 14 bis foi só um estopim, assim, né. O que fomentou mesmo a indústria foi o Demoselle, né, que em francês quer dizer donzela. Está aqui informando embaixo, né, sobre a questão dos projetos que ele teve, Demoselle. Então, Demoselle, será que a gente pode aplicar o conhecimento? Foi o primeiro projeto de software de conhecimento livre na nossa sociedade. Então, inclusive, foi por causa desse nome que o CEPR especificou, criou o framework chamado Demoselle Framework, para referenciar esse grande inventor brasileiro. Então, aqui, só para concluir esse slide, por volta do... Ele teve o seu último voo, assim, né, e teve um acidente, em 1909, ele fez as especificações, né, mais ou menos no... Eles não têm ao certo o documentado, mas no número 22 do Demoselle, que ele teve êxito, ele publicou em várias revistas científicas da época especificações do Demoselle. Então, aqui, eu vou... Assim como teve algumas especificações do Irmãos White, aqui tem um projeto do Santos Dumont. É claro que esse daqui não é o que está nas revistas científicas, né, o colaborador desse site, ele reformulou, colocou escalas, mas é exatamente dessa mesma forma. Aqui tem outra especificação, aqui o Demoselle, e aqui, por último, acho que essa é a melhor que tem, que nem a parte dianteira, né, que se a gente for ver, tem uma especificação praticamente só um avião, como a gente conhece hoje. Inclusive, desde 2006, o site da NASA referencia os... os Santos Dumont como o pai da aviação. Não tem nada mencionando os Irmãos White. Então, vamos dizer assim, o conhecimento livre beneficiou a questão da aviação. E eu estou afirmatizando isso para a gente ver... Aqui, outra imagem interessante que eu peguei do site oficial dos Irmãos White, aqui tem todos os aviões da primeira década. Então, tem aqui, a esquerda ali, o 14 bis, na parte central aqui, tem o Demoselle, aqui na lateral. E os demais foram baseados, se a gente for ver, for lembrar, for retornar naquele slide, tem os Irmãos White, tem uns que parecem com os Irmãos White. Então, esse, que eu até pus o título ali de software e aviões, que esse também pode ser aplicado de conhecimento proprietário e livre. Tem uns aqui que são híbridos. Então, como a sociedade em si tem essa iniciativa, fomentado a sociedade, toma iniciativa de ir atrás do conhecimento. Então, só para... Eu acho que isso daqui, se alguém colocasse do lado um ecossistema de software, ficaria da mesma forma. Software feitos de forma livre, projetos de software livre, projetos de feitos baseados em software proprietário. A questão é o uso e como é que isso agrega valor para a sociedade. E aqui, eu vou começar a dar um overview aqui de como é que o software livre começou a adentrar a sociedade, assim, no caso, a administração pública. Um dos primeiros projetos que a gente tem, que eu tenho documentação, é sobre uma iniciativa do deputado Walter Pinheiro, ele teve, baseado em algumas especificações do projeto de lei, ele queria fomentar o uso do software livre, né? Então, ele... Aqui tem a parte do que a lei, uma lei de 1999, tá? Ele queria já fomentar o uso do software livre no governo federal. Mas, essa proposta não foi para frente. De frente a motivações e políticas, como a gente também vive dizendo, a questão dos próprios, o que eu vejo também de, muitas vezes, convergências políticas e por aí vai. Aí, eu tenho outras especificações, dizendo sobre o governo de Santa Catarina, o governo também do Recife, falando sobre leis estaduais. Eu quis focar mais na questão do... de como é que isso começou a ter uma abrangência maior para a sociedade, que ali tem do Estado do Rio Grande do Sul, falando do primeiro FISL, né? Então, ali, eu vejo que, para o público do software livre, o FISL hoje é um dos eventos mais interessantes, né? Então, o embrião estava ali em 2000. Aí, a partir disso, teve o decreto do Luiz Nascimento da Silva para criar o IT, né? Que é o Instituto Nacional de Tecnologia da Informação. Esse instituto, acho que alguns de vocês sabem, ele que tem... padroniza a questão, o que a gente mais conhece dele, é a questão da certificação digital. Então, eles que têm as especificações, eles também têm o projeto de fazer o novo RG, o passaporte também, eles fazem as especificações, tá? E só para passar essa parte daqui, a partir desse decreto, que o software livre começou a adentrar a administração. E, além dessa, da parte do software livre, do decreto do Lula, tiveram outras autarquias que começaram a também ver a necessidade disso, de conhecimento, a difusão. E um dos grandes, vamos dizer, que permitiram, assim, o uso e essa convergência, assim, do software livre, foi o Eping, né? Que, praticamente, ele é um manual de interoperabilidade. É interessante que a última instituição que tem é de 2013. Lá tem informando quais softwares, quais aplicações você tem que... caso você queira adotar um padrão livre, tudo baseado em padrões livres. Vários colaboradores do CERP, contribuíram para o Eping. E outra coisa também que eu acho interessante, é falar sobre uma iniciativa do TAMARATI, né? Sobre criar o CONSEG. E o CONSEG praticamente é um congresso onde eles têm como intuito de fundir o software livre, mas no âmbito do Mercosul e também da América Central. Então, eles criaram esse congresso para poder difundir o software livre na administração pública e também no governo, como um governo eletrônico, né? E uma das iniciativas que a gente tem, assim, no governo federal, é o CISI, né? O Comitê Técnico de Implementação de Software Livre. Ele, praticamente, é um órgão que centraliza as iniciativas livres no governo federal. Então, tem vários colaboradores do CERP que atuam nisso. Inclusive, o diretor-geral do CERP é coordenador do CISI. Então, se tiver alguma especificação ou alguma outra coisa, geralmente isso parte do CISI para a administração, para focar em outros órgãos, entendeu? Ele não funciona como uma autarquia, é como se fosse um órgão regulador. E eu quero só concorrer aqui com uma das frases do Amazoni, referente ao próprio Conselho. E ele estava dando uma explicação, no caso, no prefácio do Conselho, está informando das compilações sobre a questão de como é que o Software Livre agrega valor, né? O Software Livre é uma alternativa viável para que diferentes níveis de grupo, de governo, possam atender às expectativas de seus cidadãos sem estarem aprisionados a tecnologias proprietárias monopolistas. Então, eu vejo, assim como utilizando dessas frases do Amazoni, que o conhecimento livre que permite a transparência e implementar o Software Livre na administração, em si, no governo. Eu gostaria de agradecer a todos e passar a palavra ao Paulo aqui. Obrigado, Everton. Cláudio, só por gentileza, sua fala. Eu queria abordar uns pontos diferentes aqui, que não foram abordados. Foram abordados, mas não foram falados. Referência sobre dinheiro público em Software Livre. Acho que foram 10 anos. Agora, esse ano, 11º ano. 12º ano de investimentos. E eu lembro quando teve, em 2003, quando houve a troca de governo, foram criadas as leis estaduais. Tem a lei federal, foi falado. Teve as leis estaduais e teve algumas leis municipais, como teve em Novo Hamburgo, no Rio Grande do Sul. E eu percebo que, como ele falou, teve em Pernambuco, teve a lei catarinense, teve a lei sumatogossense, teve a lei do Paraná, teve a lei no Rio Grande do Sul. E eu percebo que essas leis, quando houve uma troca de governo, elas simplesmente caíram no limbo. Eu lembro que quando foi aprovada a lei na Santa Catarina, em 2004, na época do governador Luiz Henrique, a lei foi aprovada e simplesmente não, o órgão de TI lá do Estado, Santa Catarina, ele simplesmente não, meio que ele não gostou, ele não, ele continuou fazendo o que sempre fazia. A lei foi aprovada, a lei de software livre catarinense, foi aprovada em 2004, e assim mesmo foi esquecida. Então, o investimento de tempo, dinheiro e pesquisa do governo do Estado, simplesmente foi abandonado. A gente percebe também no Estado do Paraná, houve uma troca de governo, e também estão pisando no software livre por lá. Você é de Curitiba, né? Então, até vocês estão criando um grupo de discussão e trabalho no Paraná. Eu percebo, às vezes, quando parece um projeto, parece o software livre, alguns políticos não entendem. É, como foi bem falado, exatamente que o software nasceu livre, e depois virou proprietário. Não sei se quem assistiu o documentário chamado Revolution S, exatamente percebe isso, que o software nasceu livre e virou proprietário. Então, o primeiro ponto que eu queria abordar era das leis. Ou seja, então, leis criadas, houve grupo de estudo, trabalho, e dinheiro não foram cumprido. Pergunto que eu queria falar do software público. Exatamente, por que existem mais de 5.600 prefeituras? E das prefeituras que eu visito, que eu faço palestra, o prefeito não sabe da existência do portal. A gente vai em muitos lugares, as prefeituras, simplesmente o técnico não sabe da existência do portal. Ano passado, acho que teve um encontro dos gestores de TI em Brasília, que eu sou da cidade interior de Santa Catarina, Alfredo Weiner. Ele sequer ouviu falar do encontro. Eu mandei e-mail para ele. Ele não sabia do encontro. Não sei o que aconteceu nesse meio tempo. Eu lembro lá que numa cidade pequena, para gastar 8 mil reais, com um serviço terceirizado de TI, que a rede, quando sempre que eu vou lá, as pessoas lá reclamam de vírus. Ainda bem que eu vou com o Linux lá, mas as pessoas sem reclamam de vírus, alguma coisa está errada. Então, eu percebo que o governo faz o investimento de dinheiro para a criação desse software para a prefeitura, mas técnicos e prefeitos, se me vem, não sabem o que está acontecendo. Um outro ponto também, falei que leis não são cumpridas. Quando eu vi uma vez no Fisle, não sei se isso vai criar incômodo para alguém, mas o cara falou assim no debate, é que software livre não gera suborno, não gera corrupção. O custo de aquisição é gratuito. Então, você vai numa prefeitura, eu vou dar um exemplo catarinense, vai em prefeituras onde gestores ganham televisões, ganham até viagens, para implantar determinado software. Isso não vai acontecer com software livre. Então, nós temos aí a questão do interesse dele em usupriar da prefeitura, do órgão. Então, ele não vai ganhar nada com software livre. Ele, pessoalmente, não vai ganhar nada com software livre. Quem vai ganhar vai ser as pessoas, os cidadãos, mas ele sim não vai ganhar nada com software livre. Então, por que eu vou implantar software livre? Se não tem como, digamos, ganhar algum dinheiro em cima. Então, eu percebo isso, tem a questão da corrupção, leis desrespeitadas. Nós estamos com o projeto de lei ODF lá em Santa Catarina, que eu espero que este ano seja aprovado, e seja cumprido, porque nós vamos estar em cima, a associação software de Santa Catarina, está em cima dos deputados. Tem um deputado lá, que simplesmente disse que ia aumentar o custo da administração estadual. Ele falou que é muito caro adquirir softwares que lhe em ODF, então, o argumento dele furado, né? Falei, olha, não é por questão da comunidade de LibreOffice, você pode usar o OpenOffice, se for o caso, mas desde que vocês usam o padrão ODF, e eu falei também, mandei e-mail para o deputado, olha, acesse esse site aqui, dados.gov.br, o barro dos adeptos, lê-as, vê o que está escrito lá, e mandei o site internacional de dados abertos para ele também, que tem a opção de tradução. Depois, foi para, teve as considerações, feito pelo deputado, foi aprovado. Então, era mais ou menos isso que eu queria falar, até pela questão de tempo, e acho que vou passar a palavra para o Paulo, e perguntas e colocações aí das pessoas. Obrigado. Obrigado, Clebson. O Clebson tocou no ponto importante, que foi falado também pelo Sérgio, que é a questão de você tentar manter, de um governo para outro, o compromisso em utilizar software livre. Eu moro em Curitiba, e a gente está sentindo isso no estado do Paraná, quando o governo anterior havia um forte compromisso com software livre, e o governo atual vem desfazendo tudo que já foi feito antes. Vocês têm alguma ideia, ou alguma sugestão de como manter essa questão? Até porque, algumas leis não são seguidas, e a gente sabe que o ideal seria que os governos cumprissem as leis, mas alguma sugestão, alguma ideia de como garantir esse tipo de compromisso? Olha, eu acho que quem garante a continuidade de políticas, na verdade, é a sociedade. na medida em que a sociedade cobrar dos governos essa postura, na medida em que ela perceber a vantagem de determinadas mudanças que foram introduzidas, que essas mudanças são importantes, e se a gente conseguir mostrar que vale a pena que elas se mantenham, a própria sociedade garante isso. Então, acho que a principal força de manutenção é essa. No caso de administração municipal, estadual ou federal, eu acho que aquilo que hoje, por exemplo, no caso da Prefeitura de São Paulo, é a dificuldade, pode se transformar no futuro, vai se transformar o outro gume da faca. Porque se hoje é difícil para a gente pegar esse mastodonte que é a Prefeitura de São Paulo e a Prodan, e transformar para uma nova filosofia, que, como eu disse, tem que ser com calma, paulatinamente, se a gente conseguir enraizar isso de forma profunda na administração pública, na Prodan, nos órgãos de desenvolvimento do sistema dos diferentes governos, também depois vai ser difícil mudar. Então, o que hoje é uma dificuldade e atrapalha, no futuro, pode manter. Mas eu acredito que, realmente, é a primeira parte que eu falei. Quer dizer, na medida em que a sociedade se convença que isso é importante, ela cobra do governo. Ela cobra dos governos a manutenção dessa política e a gente tem que contar com isso. Ganhar a opinião pública para isso, que a gente está fazendo isso para ficar. Eu só queria fazer também um caso, uma observação contra esse ponto, quanto o que foi exposto com a questão do software livre. Eu também tenho uma comunidade de software livre lá no Alto Tietê, junto com alguns colegas, e às vezes, a gente, para divulgar um evento é muito difícil. Então, eu imagino, como é que eu vou explicar para alguém que não sabe o que é software livre que eu quero fazer um evento na cidade dele. Entendeu? Tem essa dificuldade. Além disso, eu vejo também que a sociedade, tanto nós, de comunidade de software livre, e também as pessoas que acham que, tipo, assinando uma petição online eu estou fazendo alguma coisa. Entendeu? Então, tipo, tem que ter mais ação no intuito de, ó, eu vi o uso de um software que vai, que está fugindo totalmente do escopo, eu vou tentar ver a especificação, o orçamento, se aquilo está fugindo, denunciar para a Controlaria Geral da União, para eles irem atrás disso e ver, entendeu? Se você tomar a iniciativa e denunciar, as pessoas vão sempre fazer isso. Convém. Entende? É isso. Eu acredito também, em 2009, teve uma licitação do Governo do Estado de Santa Catarina que são de 40 mil censas-office e eu procurei o Ministério Público exatamente para tentar derrubar essa aquisição de 40 mil censas-office. Eu fiz aquela justificativa técnica eu peguei na época que tinha a justificativa do Rio Grande do Sul, acho que estava passando o mesmo caso, aquele projeto de um computador para o professor. Daí eu peguei a mesma justificativa que deu certo lá no Rio Grande do Sul e levei para o Ministério Público catarinense. Engraçado que as licitações sempre aparecem entre novembro e fevereiro, a época que o pessoal anda meio desligado, eu sem querer descobrir essa licitação. E daí o Ministério Público disse que não tinha nada e nem ninguém sendo beneficiado. eu falei, tem como você recorrer, eu justifiquei novamente e disse, mas olha lá, o Governo do Estado vai deixar de gastar mais de um milhão de, não lembro, acho, 10 milhões de reais, você tem um software de qualidade, software livre, software gratuito e vocês preferem gastar 10 milhões de reais. Aí eles disseram, é mais caro treinar, eles disseram, mas é mais caro treinar. Não, não é mais caro treinar, tem o programa do Cerco, na época de treinamento do BR Office, tem o VIA deles, tem alguns conteúdos, até eu não disponibilizei, que eu acho que é fugir um pouco do escopo das iniciativas, inclusive uma das metas do CISN que eu expliquei é do treinamento, entendeu? Então, tenta ver quem usa isso e vai atrás desse teu treinamento, principalmente do órgão federal. Eu acho que também tinha a questão da complacência, vai indo. Eu acho que a população, acho que nós temos que começar a verificar licitações, lá que a gente começou a verificar licitações, e ver licitação nas principais prefeituras, Joinville, Franópolis, Cristiúma, e no governo de estado. A gente percebeu que sempre tem alguma coisa, a gente já está começando a conversar com o Ministério Público, conversar com os deputados, e agora se tiver essa aprovação de lei, acho que então facilita principalmente para a suíte de escritório, lá no início da Catarina. Bacana. Luiz? Basicamente assim, eu concordo muito com o Sérgio também, eu vejo essa questão como partindo muito do princípio da sociedade ser mais inserida e ser mais informada. O caso do Snowden contribuiu, no meu ponto de vista, assim, muito, para poder fazer a população que era totalmente leiga no que se tratava com relação a sistemas, a diferença de um tipo de licença ou se o código é aberto, auditável, ou proprietário, um trabalho que a gente, principalmente a comunidade de software livre vinha tentando fazer sempre de formiguinha, eu acho que a mídia colocou isso tudo para o alto quando ele chegou. Então, eu acho que hoje em dia a discussão e a quantidade de pessoas que tem no mínimo um nível básico para dialogar sobre tecnologia proprietária ou tecnologia livre aumentou consideravelmente. e a sociedade é exatamente o que faz a diferença. É a sociedade que acompanha uma vez que ela se sente inserida dentro do processo e ela também tem esse poder de mobilização e fazer determinada pressão para que lado vai ser direcionado ou não as políticas públicas. E a tecnologia é uma política pública também. Então, eu acho que essa questão passa exatamente pela sociedade e de certa forma também acredito que falta ainda um pouco mas tem um caminho muito promissor a parte da educação e principalmente junto também às universidades. Eu acho que talvez esteja no momento de que o equilíbrio possa ficar um pouco mais claro com relação à informação que um aluno detém principalmente quando ele vai fazer um curso superior e uma universidade faz um acordo com empresas aonde o software a universidade não paga o aluno entende aprende aquela tecnologia acha que só existe aquilo no mundo na hora de fazer um trabalho de conclusão de curso ele é obrigado a colocar um software pirata na casa dele agindo infringindo uma legislação e é o tipo de educação que a gente vê que poucas universidades ainda dão possibilidade e o esforço que a gente visualizando já esse ponto também tem feito uma universidade a Universidade Federal do Vale do São Francisco uma universidade pública ela pegou um edital público que tinha recursos públicos para apresentação de propostas do MEC o MEC disponibilizou eu não lembro o número do edital entrou em contato conosco e falou olha eu fiz uma proposta submeti de uma chamada pública e a nossa proposta é a seguinte a gente quer levar uma disciplina obrigatória para dentro da universidade dar bolsa para alguns alunos de 400 reais para que os alunos possam dentro do ecossistema do portal do software público brasileiro alterar código mexer com linguagem de programação banco de dados aprender sobre governo eletrônico software público software livre e retornar todo esse trabalho para lá e o professor poder avaliar esse nível de contribuição essas pessoas que estão sendo envolvidas dentro do processo com certeza elas vão ter uma visão diferente dentro da sociedade aonde elas participam ou seja nesse município ou ali perto que são muitas vezes interiores vai começar a crescer uma questão de empreendedorismo utilizando-se da experiência do contato do conhecimento aberto que o aluno teve junto a um professor e uma política pública do governo federal então acho que complementa e faz um cenário altamente produtivo para todos os envolvidos e gera resultados efetivos e isso faz com que cada aluno desse que possa conversar com outro aluno e possa disseminar o seu conhecimento também para a sua população lá de dentro possivelmente numa contratação ou num caminho que um município pequeno faça em direção a tecnologia proprietária deve haver uma pressão dessa parte da população em dizer poxa a gente entende sabe como é que funciona sabe que existem outras viabilidades a prestação de serviço gera emprego e renda para dentro do meu município o pagamento de hold ele vai lá para fora o dinheiro não fica dentro do país e enfim essa questão educação sociedade e governo como tripé eu acho que é um ponto fundamental e a gente tem a oportunidade de reforçar essa política cada vez mais para que não existam gestores que entrem e acabem com uma política que vinha sendo bem implementada mas para terminar obviamente que também eu não me iludo de que a questão da mudança de gestores também não influencia não tem jeito da gente conseguir cortar isso de uma vez por todas o gestor ele tem um poder decisório então se ele tem determinada política e ele segue uma determinada linha possivelmente se ele chega num posto ele pode sim acabar com o trabalho impedir que o trabalho vá para frente e principalmente se a sociedade daquele local se as pessoas lá não detêm o nível de conhecimento e que elas possam estar fazendo uma pressão pública mais clara e aí só porque eu lembrei uma coisa agora também finalizando o Cleberson estava dizendo ali eu também concordo Cleberson isso existe nos municípios eu conheço municípios há muitos anos aliás o meu trabalho maior sempre foi ligado diretamente com prefeituras desde a época do consórcio de municípios para soluções livres que é o console que deu origem a um programa que a gente tem hoje para apoio de prefeituras essa questão da corrupção existe os interesses políticos mas isso tem mudado bastante também eu vejo um cenário positivo eu consigo enxergar um lado bacana principalmente com sistemas estruturantes e a questão de transparência que foi levada a gente tem um sistema de repasse de convênios que é o SICOV que é obrigatório agora também o município você tem ferramentas hoje que você já começa a inibir a corrupção o prefeito para ele ter acesso ao recurso de um outro ente público através desse sistema isso impede que ele tenha um talão de cheque ele vá lá e compra e não preste contas ele tem que atualizar a informação direta ali pagamento do fornecedor e aquilo está transparente e a população cada vez exige mais que os dados dos sistemas financeiros e tributários sejam disponibilizados na internet para que ele possa acompanhar também através de um site então eu acho que esse caminho eu sou um otimista eu acho que as coisas estão avançando estão mudando a sociedade está ajudando a gente está combatendo a corrupção a transparência está aumentando e cada vez mais eu acho que as políticas públicas elas vão passar a ter uma inserção maior de unificar o que o cidadão quer com o que o governo pode produzir acho que era o seu infelizmente nosso tempo encerrou eu gostaria de agradecer a participação do Luiz do Everton do Clibbson e do Sérgio infelizmente eu não tenho tempo para perguntas porque o nosso registrou o tempo mas espero que no futuro a gente possa continuar essa discussão e aprofundar um pouco mais nesse assunto obrigado tchau tchau